Desde o último sábado nós estamos vivenciando continuamente bombardeados pela imprensa sobre a tragédia que se abateu sobre o Estado judeu, o Estado de Israel. Desde o holocausto nós não tínhamos ouvido algo tão absurdo como o que ocorreu no último sábado. E nós cristãos evangélicos, cristãos bíblicos, que acreditamos na palavra profética, olhamos para o Oriente Médio como um relógio de Deus e nós estamos atentos a tudo isso. O certo é que terroristas invadiram o território israelense. A paz do Senhor, amados irmãos, por gentileza abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículos 26 a 32, versículo 25 diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrar. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar-te misericórdia. Amém? Por gentileza, podeis sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, desde o último sábado nós estamos vivenciando continuamente, bombardeados pela imprensa, sobre a tragédia que se abateu sobre o Estado judeu, o Estado de Israel. Desde o holocausto, nós não tínhamos ouvido algo tão absurdo, como o que ocorreu no último sábado. E nós cristãos evangélicos, cristãos bíblicos, que acreditamos na palavra profética, olhamos para o Oriente Médio, como o reloginho ou um relógio de Deus. E nós estamos atentos a tudo isso. O certo é que terroristas invadiram o território israelense. E mais de mil e trezentas pessoas foram brutamente assassinadas. Eu disse que a gente faz essa referência ao nazismo, porque os nazistas fizeram isso com os judeus. Massacraram os judeus. E esse episódio gerou uma discussão, inclusive ataques à igreja evangélica. Porque os evangélicos bíblicos começaram a orar por Israel. Então surgiram vídeos e depoimentos atacando a igreja evangélica. Dizendo, principalmente pessoas ligadas a uma ideologia mais à esquerda. Por fazer uma leitura mais materialista da história. Começaram a nos atacar como simplesmente nós tivéssemos um lado. Mas nós, irmãos, não estamos dependentes da opinião da mídia. A nossa postura é de acordo com a Bíblia. Nós não estamos querendo defender uma ideologia. Nós defendemos o Evangelho que é o poder de Deus. Então nós cristãos bíblicos, ao ler Romanos 11. Nós observamos que Deus, no seu plano, e ele encerra inclusive Romanos 11. Paulo encerra falando, quem entendeu a mente de Deus? Quem compreendeu? Quem aconselhou Deus? Então Deus, na sua sabedoria, de uma lógica que foge o nosso entendimento, maculado pelo pecado. Estabeleceu um plano de salvação. E ele diz aqui que, no capítulo 11. Alguém deve ter questionado, a igreja romana, a igreja em Roma deve ter questionado. Será que Deus não rejeitou Israel? Porque é um povo rebelde. Os romanos devem ter pensado, será que Deus não rejeitou o Estado de Israel? E olha, quando Paulo escreveu a epístola aos romanos, ainda existia o templo em Jerusalém. O templo só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, na época que Paulo escreveu Romanos, capítulo 11, ainda havia o Estado de Israel. A província da Judéia. Judéia, Samaria, Galiléia, Pereia e Itureia. Havia ainda essas províncias, na época que Paulo escreveu Romanos, capítulo 11. Mas alguém deve ter questionado, esse povo nos persegue. Eles são inimigos do Evangelho. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Será que Deus não rejeitou esse povo? Esse foi o pensamento que permeou na igreja em Roma. E Paulo responde essa pergunta, Romanos, capítulo 11. Ele inicia dizendo, rejeitou Deus o seu povo? E se você quiser saber a essência grega do texto, ele diz o seguinte. Em hipótese alguma. É impossível que Deus rejeite a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ter rejeitado o seu povo. Essa é a primeira afirmação de Paulo, no capítulo 11 de Romanos. Por que Deus escolheu e elegeu a Israel? Porque nós lemos aqui, especificamente, no versículo de número 28, que diz assim, que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós. Mas quanto a eleição, amados por causa dos pais. Porque Deus chamou Abraão, Deus chamou a Isaac, Deus chamou a Jacó. E a palavra profética, que ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a eleição de Israel tem propósito. Primeiro, para que o nome de Deus fosse glorificado, conforme Romanos, capítulo 9, versículo 17. Eu te escolhi, para mostrar o meu poder, a minha força, a minha glória. Então Israel foi eleito com propósito, para ser uma nação sacerdotal. Para ser uma nação, que demonstrasse a glória de Deus. Foi o primeiro propósito. O segundo propósito, que Deus escolheu Israel. Está em Romanos, capítulo 3. Paulo inicia com a pergunta. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a vantagem da circuncisão? A resposta, muita. Em toda a maneira, de toda a maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, em primeiro lugar, Deus escolheu Israel para mostrar o mundo o seu poder, a sua glória, que existe um único Deus. Hoje, é fácil falar que nós cremos no único Deus. Mas na época de Paulo, 99% das pessoas acreditavam em divindades. 99% do mundo era politeísta. Hoje, a maior parte é monoteísta. Então, é fácil falar que nós cremos em um único Deus e um Deus invisível. Mas na antiguidade greco-romana, mais de 90% das nações acreditavam em deuses e tinha que materializar essa divindade através de imagens. Então, Deus escolheu Israel para que conhecêssemos o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus transcendente. Portanto, demasiadamente grandioso para ser representado em uma figura de imagem ou do intelecto humano, pensando que consegue reproduzir a grandiosidade de Deus. Terceiro, segundo, está aqui no capítulo 3. Deus escolheu o povo judeu, Deus confiou a palavra dele. Se você tem a Bíblia Sagrada aí na sua mão, é porque o povo judeu acolheu os oráculos de Deus e entregou para nós. Mas a terceira questão é a mais relevante, a mais importante. Sabe por que Deus escolheu o povo judeu? Para vir o Salvador. Para abençoar a minha família. Para abençoar a sua família que está nos acompanhando de maneira remota. Deus escolheu o povo judeu, para que através do judeu chamado Jesus, todas as nações fossem abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é judeu. Maria era judia. Portanto, Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4. O Senhor Jesus, naquele diálogo, a mulher samaritana fala, onde que a gente deve adorar? Porque nós recebemos pela tradição que é aqui, no poço de Jacó, em Siquém. E os judeus falam que é em Jerusalém. Onde que nós devemos adorar? E Jesus responde para ela dizendo, vocês adoram o que não sabem. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. É isso que o Senhor Jesus disse. Então, o elemento mais importante da eleição de Israel, é dar à humanidade o Salvador. Nós estamos celebrando hoje a Santa Sé do Senhor. Porque Deus nos deu o Salvador. Deus enviou o Seu Filho. Deus nos amou. E essa é a grande razão da eleição do povo de Israel. Então, por causa desses três elementos, nós sabemos que Deus não quebrou o pacto com Abraão. O que ocorre hoje, é que como a história do povo judeu foi pausada, quando eles rejeitaram o Messias. Quando eles não quiseram o Messias. Quando o Senhor Jesus, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, peregrinou na Terra Santa, o povo judeu estava esperando o Messias rei, triunfante, que ia destruir o poder de Roma, porque a Judéia sofria com o domínio romano. Então, o povo judeu estava esperando o Messias glorioso, esquecendo do servo sofredor. Porque aí as mostras duas faces do Messias. O Messias glorioso, mas mostra o Messias sofredor. E eles não viram isso. O Messias sofredor, eles rejeitaram. E o Senhor Jesus diz, no preâmbulo do Evangelho de João. João escrevendo, ele fala. Veio para o que era seu. Jesus veio para o povo judeu. Veio para o que era seu. Mas os seus os rejeitaram. Não o aceitaram. Mas todos quantos aceitaram. Deu-lhes a autoridade. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é exatamente o que o texto Paulo vai retomar essa ideia. Em Romanos capítulo 11. Quando ele diz aqui, especificamente. Romanos capítulo 11. E versículo de número 28. Assim quanto ao Evangelho. São inimigos por causa de nós. Mas quanto a eleição. Amados. Por causa dos pais. Então, por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, existem dois israelis. Existe a igreja. Que é o Israel espiritual de Deus. E existe o Israel segunda carne. Que é o Estado judeu. Lá no Oriente Médio. São duas coisas. Duas instituições. No ano 70. Quando Jerusalém foi destruída. Por causa da desobediência. E eles foram espalhados em todo o mundo. Como prediz a palavra de Deus. A Torá diz isso. O Pentateuco diz isso. Que Deus espalharia o povo por todo o mundo. Roma espalhou todos. Mas quando chegou. No ano 132. Ocorreu uma rebelião na Judéia. Um falso Messias. Chamado Barcova. Barcova. Intitulado Filho da Estrela. Juntamente com um grande rabino de Israel. Chamado Rabino Akiva. Foi proclamado Messias de Israel. E ele perseguiu os cristãos. Os judeus que tinham aceitado a Jesus. Ele obrigou a volta ao judaísmo. E na sua rebelião contra Roma. Ele enfrentou o poder de Roma. O imperador Adriano. No ano 136. O imperador Adriano esmagou essa revolta. Capturou o falso Messias Barcova. E o esfolou vivo. E matou também o rabino Akiva. E todos os seus seguidores. E o imperador Adriano. Para acabar com a rebelião judaica. Porque os judeus viviam em rebelião contra Roma. O imperador Romano resolveu. Renomear a província da Judéia. Samaria. Galileia. Pereia e Itureia. Com outro nome. O nome da terra dos filisteus. Filistia era apenas a faixa de Gaza. Ali se chamava Filistia. No latim Palestina. E o imperador Romano Adriano. Para destruir o sentimento nacionalista judaico. Redominou. Redesenhou o mapa. Apelidando toda aquela região. A província da Judéia. Samaria. Galileia. Pereia. Itureia. Inclusive hoje o que é Jordânia. Tudo aquilo foi chamado de Palestina. Pelo imperador Adriano. Que impôs isso para destruir. O sentimento nacional judaico. E isso ficou. Por isso que eu acho estranho. Às vezes em alguma Bíblia. Que eu olho o mapa atrás. Está escrito. Palestina na época de Jesus. Não existia Palestina na época de Jesus. Existia a província da Judéia. Samaria. Galiléia. Galiléia. Pereia. Decápolis. Itureia. Mas não. Palestina é só a faixa de Gaza. Ali é a terra dos filisteus. Cinco principados. Gaza. Gat. Ekron. Askelon. E Asdod. Cinco cidades-estados filisteias. Ali é a terra dos filisteus. É onde está hoje o grupo terrorista Hamas. Escravizando o povo palestino. O povo filisteu. Está sendo escravizado por eles. Muito bem meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz aqui. Que eles tornaram os judeus. Tornaram-se inimigos. Do Evangelho por causa de nós. E Paulo. Em Romanos 11. Ele fala algo extraordinário. Ele diz assim. Quando o povo judeu rejeita o Evangelho. Abençoa o mundo. Isso está escrito em Romanos 11. Quando os judeus rejeitaram Jesus. Eles abençoaram a humanidade. Imagina a hora que eles aceitarem a Jesus então. Se quando ele rejeita. Ele abençoa. Quando ele aceitar. Iniciará o milênio. Terra e céu. Tornar-se-ão. A mesma greia. Porque a promessa de Deus. Permanece. O nosso Deus é fiel. Ele prometeu para Abraão. Ele prometeu para Isaac. Ele prometeu para Jacó. Todas as nações seriam abençoadas. Por isso. A promessa que Deus fez para você. Permanece em pé. Porque o nosso Deus. É fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto. Essas pessoas que estão dizendo. Vocês não sabem o que os judeus aprontam lá. Não. Nós sabemos irmão. Todo mundo que está debaixo do julgo do pecado. É um pecador. Nós não temos ilusões. Nós sabemos que o homem está sobre o julgo do pecado. Tem judeu ruim? Tem. Como tem judeu bom também. Tem brasileiro ruim? Não tem irmão? Então tem bom também. Olha aqui quanto brasileiro bom. Mas está cheio de brasileiro ruim também irmão. Um dia. Um rapaz aí. Na câmara. Pastor Paulo. Fala assim para mim. É. É. Tudo atrapalhado. Tudo ladrão. Eu falei para ele. Ele era jornalista. Eu disse. Mas está cheio de jornalista ladrão também. Você está me ofendendo. Você acabou de falar. Eu sou pastor. Você acabou de falar o que tem um monte. Não foi isso que eu pensei. Falei. Irmão. Tem de tudo nesse mundo. Sobra sete ainda. Tem de tudo. Tem gente boa. Tem gente ruim. Tem palestino bondoso irmãos. Sabe quem são os palestinos? São os filhos de Abraão também. É. Aqueles árabes que moram lá. São filhos de Abraão. Através de Ismael. Através de Isaú. Através. Do casamento. Do segundo casamento de Abraão. Com Quertura. Ou Setura. Com por exemplo. Midianitas. Então. Os árabes. São irmãos. Essa é uma guerra absurda. Uma guerra fracida. Guerra entre irmãos. É um absurdo o que está acontecendo no Oriente Médio. De como nós vamos ficar como igreja. Esse é um sinal que Deus está dando para nós. Os tempos estão chegando. Glória a Deus. Porque essa igreja está fazendo a obra missionária. Pastor Enoque. A igreja de Jesus não para. Mas esses são os sinais. Deus está abrindo os olhos de milhares de pessoas. Olhe os sinais aí no Oriente Médio. Essa guerra. Se continuar. Será sanguinária. Será terrível. E qual é o papel da igreja? Oração. Levantar mãos santas para o céu. Interceder pela igreja na faixa de Gaza. Porque tem. Interceder pela igreja no mundo árabe. Hoje. O Irã. Chiita. É onde a igreja pentecostal mais cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Em Amã. Na capital da Jordânia. Tem uma assembleia de Deus. Com cinco mil crentes. Louvado seja o nome do Senhor. No Egito. Tem uma igreja pentecostal ardente. E quando eu morei em Israel. Eu fui em Natania. Uma cidade. E entrei. E fiquei assustado. Porque começou a entrar umas pessoas de vestidão. Com barbona. E eu fiquei meio preocupado. Porque a gente tem um preconceito. Um paradigma. Alguém com vestidão. E com barbona. A gente já pensa mal. Deve ser um homem bomba. Mas para minha surpresa. Esses homens estavam falando em línguas estranhas. Aleluia. Glorificando a Jesus. Adorando a Jesus. Em árabe Jesus é Issa. Adorando a Issa. Em hebraico tinha judeus junto. Judeus e árabes na mesma igreja. Falando em língua estranha. Porque o pentecoste quebra as barreiras raciais. O sangue de Jesus liberta árabes e judeus. São filhos de Abraão. E eles tem sim irmãos. Condições de conviverem. Juntos. Mas quem vai fazer isso é o Messias. Abra sua Bíblia no profeta Zacarias. Depois de Malaquias. Que é de maneira ao contrário. Pega Mateus. Você tem Malaquias. O próximo é Zacarias. Fica mais fácil, né? Capítulo 12. Olha que coisa linda. O versículo 10. Isso aqui é quando Jesus voltar em glória. Primeiramente Jesus vai vir arrebatar a igreja. Irmão. Outro dia eu vi um. Um homem, irmão. De uma dessas igrejas. Exclusivistas aí. Um homem até inteligente. Diz que é arqueólogo. Dizendo que não tem arrebatamento. Ah, irmão. Tem juízo uma vez. Não lê primeiro a Tessalão de Censos. Capítulo 4. A Bíblia dele não tem esse capítulo, irmão. Porque a Bíblia fala que nós seremos arrebatados. Porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E vamos celebrar a ceia. Bodas do Cordeiro no céu. Grande tribulação é para o povo judeu, irmão. Primeiros três anos e meio vai ser de relativa paz. Vão até reconstruir o templo. O anticristo vai dar uma de bonzão. Vai trazer a falsa paz. Mas depois dos três anos e meio, quando os judeus perceberem que ele é o anticristo. Começaram todas as guerras contra Israel. E exatamente no final da grande tribulação. E a grande tribulação é para a conversão do povo judeu. Eles estarão tão perseguidos. Mas sofrendo tanto. Que eles aceitarão a Jesus. Sabe como? O profeta Zacarias profetiza. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça. E de súplicas. E olharão para mim. A quem traspassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele. Como se chora amargamente pelo primogênito. Isso é uma palavra profética. Quando Jesus voltar em glória. Juntamente com nós. Eu, você. A igreja gloriosa. Judeus verão Jesus. Sabe onde ele vai pisar? No monte das oliveiras. Olha aí o capítulo 14. Versículo de número 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Sabe por onde foi embora a glória do templo? Pelo monte das oliveiras. Sabe quando a glória vai voltar? Pelo monte das oliveiras. Os pés do Messias pisará no monte das oliveiras. Olhe o capítulo 13. Versículo 6. E se alguém lhes disse. Que feridas são estas em suas mãos? Dirá ele. São as feridas com que foi ferido. Em casa dos meus amigos. Jesus vai mostrar as feridas para o povo judeu. Com a sua igreja gloriosa. Começa o milênio conforme Apocalipse. Capítulo 20. Essa é a palavra profética irmão. Então tudo isso que está acontecendo é um chacoalhão para a igreja. Orar mais. Ler mais as palavras proféticas. Leia mais o livro do Apocalipse. Você é abençoado se você ler o livro do Apocalipse. Venha mais no culto de ensino. Venha mais na escola bíblica dominical. E na semana da Santa Ceia prepare o seu coração. Para pegar o pão que é o símbolo do corpo do Senhor. Quando você pega esse pão. Você está declarando. Eu confesso que o Messias vem carne. Eu confesso que o verbo se fez carne. Eu creio que Jesus tomou a natureza humana. Glória a Deus. Quando você pega o cálice. Você declara. Eu creio na aliança que Deus fez conosco. Eu acredito no sangue de Jesus. No sangue do Messias. Então hoje é uma noite de bênção. E tudo o que aconteceu essa semana. São aspectos para despertar a igreja. Para orar mais. Para os povos. Para fazer mais missões. Para entender. Que o relógio de Deus está correndo. Em breve. Nosso Senhor. Voltará. Para nos abraçar. Para nos acolher. Para sempre estarmos com o Senhor. Amém irmãos?